Tina Turner nasceu no dia 26 de novembro de 1939, cantora, dançarina e atriz. Começou a sua carreira em 1957. Em 1988, seu nome entrou no Guinness Book, o livro de recordes, como o maior show já feito por uma cantora solo. Ela reuniu 182 mil pessoas no Maracanã, Rio de Janeiro. Para ver a sua apresentação, o show foi transmitido por todo mundo. Vendeu mais de 100 bilhões de discos. Tina Turner faleceu dia 24 de maio de 2023, aos 83 anos.